Oi, cheguei. Opa, que cadeira barulhenta, né? Cheguei, tudo bem? Sim, eu me atrasei um pouquinho. Você não me conhece? Então eu vou te explicar. Peraí, deixa eu só fechar aqui o meu zíper. Agora sim, eu tô com o meu manto. Logo mais o seu já vai chegar. Então deixa eu me apresentar. Eu sou a Bela e eu sou a pessoa que veio convocar você pra participar da Akatsuki. Como assim? Não, não. O pessoal que é outro nível, o pessoal que é um pouquinho mais rebuscado, eles não vêm pessoalmente recrutar. Eles ficam mapeando pra ver quem eles têm interesse. E aí os estagiários, que sou eu. E logo mais vai ser você. Se você quiser, né? Obviamente, porque senão a gente vai ter que executar você. E aí não vai dar muito certo. A gente vai fazer esse trabalho mais manual de encontrar as pessoas, né? De recrutar elas. Sim, sim. Muito prazer. Quem me chamou impressionantemente, o Itachi. O Itachi me convocou. Você quer saber quem convocou você? Eu não, infelizmente, eu não vou estar podendo te contar. Porque eu não sei se você é infiltrada. Eu não sei como é que tá o seu funcionamento. Você tem um bloquinho de notas? Eu esqueci o meu. Você tá no telefone, tá? Me empresta o telefone. Vai ser o seguinte, tá? O projeto é o seguinte. A gente tem treinamento todo dia. Eu já tô colocando aqui na sua agenda. Cada dia é com mestre diferente. A gente aprende novas habilidades, novos games. Eu disse várias coisas bem legais. Eu particularmente tô aproveitando muito. Só que eu cheguei um pouquinho atrasada porque tinha trânsito. Que se não, é, pois é, realmente foi falha minha. Eu peço desculpas. O seu manto, como vai funcionar? Você vai acertar com a gente aqui hoje no nosso encontro? Se você vai querer fechar com a gente? Ou preferir a morte, né? Você que sabe, tá? A escolha é sempre sua. E aí, o seu manto vai chegar na sua casa. Só que assim, somos infiltrados, né? Eu, por exemplo, ainda continuo frequentando o meu clã. E ninguém sabe de nada. Então, a gente tem que manter o nosso papel na nossa vida. A antiga vida ainda ativa. Porque senão as pessoas desconfiam, né? E aí, os nossos mestres não vão conseguir conquistar os objetivos deles. Porque a gente serve como informantes. Antes, isso. Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer alguns testes pra você de habilidade. Teste sensorial. Pra saber se você tá apto pra continuar nosso contrato. Tem algum problema? Não? Tá bom. Então, vamos lá. O primeiro é o auditivo, tá? Eu vou dar uma limpadinha aqui nos seus ouvidos. Vou dar uma limpadinha aqui. Isso, bem tranquilinho. Sou conhecida por ter uma mão super levinha quando se trata de assuntos mais delicados. Porque na hora da luta, a outra coisa, eu preciso que você fique bem relaxado, mas atento, tá? Se você puder dar uma acertada aí nesses dois lados, seria bom. Pronto. Perfeito. O primeiro já foi o auditivo. Agora eu vou fazer, já que eu limpei, né? Os seus ouvidos, eu vou fazer alguns testes pra ver o que você tá ouvindo e o que você não tá. Esse, de uma escala de 0 a 10, o quão alto tá pra você? Muito boa essa resposta. Gostei, gostei de ver. Esse aqui, ó. Agora de 0 a 10, esse aqui também. Esse aqui, quanto foi, quanto foi, quanto foi? Preciso de respostas rápidas, não tenho tarde inteira. Estou perdendo, inclusive, meu treinamento pra estar aqui com você. Muito bom, muito boa a resposta. O nosso próximo teste é o teste visual, ok? Vou examinar os seus olhos, vou dar uma olhadinha neles, tá? E aí a gente vai começar com os estímulos. Você pode olhar pra cima, por favor. Agora, agora pra baixo, pra direita, e pra esquerda. O seu olho parece tá tudo ok? Sim, tá tudo ok. Agora a gente vai começar com os estímulos visuais pra ver se você aguenta a adrenalina. De 0 a 10, o quão sensível foi pra você é esse? Interessante, interessante, gostei dessa resposta. Agora temos o próximo. Eu preciso que você foque aqui, tá bom? Como foi esse? Sim, perfeito. Adorei a resposta dos gatilhos visuais. Então foi isso, a gente acabou o teste super rapidinho. Eu vou te notificar o resultado por esse número aqui de telefone que eu tô colocando no seu celular. É o meu número, tá? E toma, pode segurar seu celular. E é isso, foi muito bom conhecer você. Eu espero poder te ver na nossa tenda e ter uma resposta muito positiva de você. Tá bom? Tá bom, tchau. Eu vou imputar que eu tô com pressa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você, 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 você tenha gostado. Espero que vocês estejam bem também, né, gente linda? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, 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 like. Se você é novo no meu canal, seja muito, 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 muito bem-vindo. E se você já é daqui, obrigada por voltar. Gente, eu queria lembrar vocês também, sempre, 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 que temos outras redes sociais aqui do canal. Então se você gosta, gosta, gosta dos meus vídeos, não esquece de me seguir no meu Instagram. Na Twitch, que é onde a gente faz live todo dia. Lá no TikTok, que a gente tá produzindo conteúdos incríveis todos os dias também. E também o Spotify, que a maioria dos vídeos aqui do canal, eles viram áudio. E você pode escutar com a tela bloqueada, com os fones de ouvido bem tranquilinho. Sem anúncio, né, tudo mais. Então é isso, gente. Eu adorei fazer esse vídeo, sendo bem sincera. É, esse ângulo que eu tô, não dá pra ver direito a minha roupa, mas... Eu vou tentar mostrar pra vocês, tipo... É muito legal, é muito legal, é muito legal. Eu tô completamente apaixonada. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por me acompanhar. Muito obrigada pelo carinho. Eu tenho ficado muito emocionada nesses últimos dias. Temos muitas conquistas, muitas conquistas. Muito obrigada mesmo. Eu queria te agradecer por ter compartilhado comigo essa experiência. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijinhos, beijinhos, beijinhos. E até. Tchau, 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 tchau Obrigado.